Gleise Ivan é essa pessoa maravilhosa nossa, essa pessoa que é a nossa jornalista, ela que é nosso repórter, ela que faz as nossas relações sociais, praticamente ela mesmo faz, né? Então nós temos muito orgulho de tê-la nos nossos quadros e tal. Fique à vontade. Passa aí para o comandante, ex-comandante. É o comandante Leandro César, que está nos deixando, né? Fez seu trabalho muito bom no 28BC, Campo Grande. E eu fico muito feliz de ter colaborado com o Exército na gestão dele. Espero continuar e dizer que você vai deixar muita saudade para a gente, pelo seu trabalho, pelo seu carinho e como você comandou os seus subordinados. E o 28BC vai fazer uma homenagem a você? Essa é a surpresa. Com certeza. Uma boa tarde a todos. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui. Agora na situação de ex-comandante do 28BC, mas com algumas pendências, né? Que nós estamos aqui hoje para saná-las. Temos aqui ainda que, ainda como comandante, eu assinei o diploma de amiga do 28BC, né? Para a nossa grande amiga que sempre esteve presente conosco. Como bem ela colocou aqui, ela foi muito importante nessa trajetória, né? Assim como toda a imprensa, ela não foi diferente disso. Então, com muito orgulho, eu estou passando aqui as mãos da senhora. É um diploma de amiga do 28BC para que se eternize essa amizade, bem como essa parceria continua durante muitos anos. Agora sobre uma nova gestão, né? Mas o mais importante é a amizade que fica. Com certeza a senhora participou desse momento importante durante o meu comando. E nada mais que uma obrigação, né? De estar passando aqui esse diploma de amiga do 28BC para a senhora, pelo todo o apoio, por sempre estar presente nos nossos eventos. Muito obrigado. Só um minuto. E você? Qual é a sensação? É uma sensação emocionante, né? Porque a melhor coisa é a gente fazer um trabalho voluntariamente e ser reconhecido. Então, eu estou sendo reconhecida nesse momento. Assim como também eu fui na Marinha como mérito honorário da Marinha. É aí. A nossa repórter, né? A nossa jornalista, Gleise Ivan, que muito nos orgulha agora também, porque o programa está sendo homenageado através dela.